A estrela apresenta Repare-se para conhecer criaturas do bom mundo Pofolete e Dark Fashion são de arrepiar Se é que é uma monstrinha que adora desfilar Figueiredo, Natasha, um lobisomem, uma lovinha Com as beijas dessas duas fronteirinhas Sim, é uma deusa que não dorme nada cedo Dark Fashion, Pofolete, estão lindinhas que dá medo Pofolete e Dark Fashion é da estrela